Pessoal, fervedouros são nascentes de rios subterrâneos Que não deixam a gente afundar Em razão do fenômeno da ressurgência das águas São nascentes de rios subterrâneos que não encontram vazão para a água As rochas são impermeáveis E nosso corpo flutua Objetos descem Como a gente tem muita água no corpo, o corpo humano flutua Esse fervedouro das Macaúbas tem 130 metros de profundidade na nascente O pessoal ali está todo mundo flutuando O fenômeno da ressurgência das águas Gente, a Anaclise está para a proceduração de nós O fenômeno da ressurgência das águas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.